E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dump Miniaturas. Eu sou o Murilo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje recebemos mais umas miniaturas da Demi Miniaturas. Então fica com o vídeo. E aí galera, vou abrir aqui a caixa para mostrar para vocês o que eles presentearam a gente. A Demi Miniaturas é uma página muito top no Instagram. Eles presentearam a gente aqui com as miniaturas e vamos ver o que eles mandaram aqui para a gente. Vamos abrir aqui. Ah, são motinhos na escalão 18. Uma Kawasaki. Uma GS, BMW e uma Africa Twin. São três motinhos que recebemos. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aí ó. Uma GS, BMW GS. Uma Africa Twin. E... Vou abrir aqui. E uma Kawasaki. Qual que é o modelo dessa daqui? É uma Z1000. Recebemos também. Eu vou deixar o Instagram deles aí. Dei miniaturas. Valeu aí pelo presente. Três miniaturas na escala 1-18. E é nóis. Parceria é forte. Então... Valeu galera. Deixe o seu like, o seu comentário. E tamo junto. E aí? O que? E aí? O que? O que? O que? O que? E aí? O que? Tchau, tchau Tchau, tchau